O DJ do baile deixa as novinha maluca Quando lança esse beat a bunda vai às alturas O DJ do baile deixa as novinha maluca Quando lança esse beat a bunda vai às alturas Igote em pirim, cabelo platinado Patricinha tá pra nós que é pegada de papelado Igote em pirim, cabelo platinado Patricinha tá pra nós que é pegada de papelado E o agroque na cintura elas vai jogar de quatro E o agroque na cintura elas vai jogar de quatro Bota as duas mãos no chão roça no peito adaptado Joga pro seu palvadão e vai te pegar do lado Bota as duas mãos no chão roça no peito adaptado Joga pro seu palvadão e vai te pegar do lado Bota as duas mãos no chão roça no peito adaptado O Mega DJ Wilson Jamaica tá na área Pra fazer a diferença nas sequências reggae Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Vem piranha, a torre é bola com o ponte Vem não via, a torre é bola com o ponte Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha As cantadabou as pedras, você tem um guonta O walked DJ o Wilson. Jamaica precisa Hora da torre é bola Então Vanna vem a testa, vem na minha direção Vai, bate o cherekão, no piru do Cafetal Mulher, tanto cherekão, no piru do Cafetal Mulher, tanto cherekão, no piru do Cafetal Então Vanna vem a dessa, vem na minha direção Vai, bate o cherekão, no piru do Cafetal Mulher, tá com o serecal do peru do cafetal Mulher, tá com o serecal do peru do cafetal